A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 1, versículos 1 a 17. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Fares e Zara, cuja mãe era Tamar. Fares gerou Ezron, Ezron gerou Aram. Aram gerou Aminadabe, Aminadabe gerou Naasson. Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obede, cuja mãe era Rute. Obede gerou Gessé, Gessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiude, Abiude gerou Eliakim, Eliakim gerou Azor. Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Akin, Akin gerou Eliude, Eliude gerou Eleazar, Eleazar gerou Matan, Matan gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14, de Davi até o exílio da Babilônia 14 e do exílio na Babilônia até Cristo 14. Caríssimo irmão, caríssima irmã, esta lista imensa de nomes pode, à primeira vista, parecer-nos difícil de tirar aqui a lição para a nossa vivência. No entanto, ela é de uma riqueza impressionante. É bonito a gente saber que aquele que é verdadeiro Deus, é também verdadeiro homem. Ele veio através de uma sucessão de gerações, de pessoas que por ali passaram. Então, a primeira coisa é que este texto prova o cumprimento das promessas feitas por Deus. Deus tem palavra. Segundo ensinamento para a nossa vivência. Nessa lista estão justos, pecadores, pessoas estrangeiras, até prostituta e daí por diante. É interessante a gente saber que Deus é capaz de aproveitar tudo, até os erros que as pessoas cometem. Deus tira sempre o bem. Então, nós aprendamos a valorizar também as nossas próprias histórias. As eventuais dificuldades que possamos ter em nossas famílias, para não negar nossas origens, não negar a beleza do que Deus faz, malgrado todas as dificuldades ou falhas que nós possamos ter. É palavra de vida eterna. É palavra de vida eterna.